E aí galera, beleza? Fibatista aqui e bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de terror no Roblox Galera, estamos aqui com os episódios perdidos, as gravações perdidas de Roblox Que é um mapa de terror sinistro, assustador E bora jogar galera, bom, vou apertar o play Mas basicamente isso aqui é uma história de três episódios que foram perdidos no Roblox E que uma pessoa encontrou e que tá com ela, se ela vai ou não jogar E essa pessoa galera, é a gente Então a gente vai checar os três episódios perdidos, que por enquanto só tem um Mas vamos lá no primeiro episódio de terror galera Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que pode acontecer Mas vamos lá, pode ser que a gente tome sustos, pode ser que tenha sons altos Então tome cuidado, se preparem, pegue a sua pipoquinha E vamos com o Feberis galera A música tá tensa Os episódios perdidos, o pesadelo sem fim Ó, se alguém quiser me contratar para ser o doblador É 4002-8922 A gravação seguinte foi gravada por um estudante de faculdade procurando pela sua avó A sua avó estava desaparecida por semana, sem nenhum contato A avó e estudantes ainda estão desaparecidos A única coisa encontrada foi esta gravação Para pegar o melhor disso, use fones de ouvido Desligue todas as luzes e jogue sozinho Bom, luz tá ligada porque precisa gravar Eu tô sozinho Mas vamos lá galera É tão estranho que ela parece ter desaparecido do nada Sem falar com ninguém E tá, a gente tá aqui nesse elevador É com o elevador bonito, viu? Eu apenas espero que eu não encontre ela morta Ô louco, ô louco meu filho Vamos esperar o melhor Eu espero Chegamos Beleza Vó Cê tá aqui vózinha Cê tá aqui vózinha Ok Beleza Alguém sabe o apartamento da vó? Ah, eu estou procurando pelo apartamento 806 Ok, 806 803 804 Então aquele ali vai ser o 805 E esse o 806 Vamos lá galera Vó Tá meio estranho, não tá? Por que que o corredor normal é claro Mas o corredor da vó tá meio velho, né? Assim, eu sei que minha vó é velha, mas nem tanto, né? Opa Parece que não tem como voltar pra trás agora É... Ok, né galera? Ok, né? É o famoso Vamos fazer o que? Beleza, e ir pra cá Ok Beleza, aqui a gente tem uma sala Vó Está por aqui Tá trancado Vó Tá, então pera Será que essa aqui é a vó? Não, mas se é essa vó Essa aqui é a minha mãe Então pera Por que que tem o desenho de uma família de duas gerações? Se é a minha vó tem mais aí, hein? Mas vamos lá Tá, tem a TV Tá desligada Ah... Aqui Vó Tá trancado Vó Tá trancado também Vó, você tá aí embaixo? Caraca, que apartamento que tem andar de baixo Ok E pera Apartamento 806 Mas ué Eu já não entrei nessa porta não, galera? Não Não Não, 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 não É o que, galera? Não Que... Que viagem é essa aí, galera? Por que... Por que que é o mesmo? Galera, eu acho que eu tô dando volta, viu? Ai, que aranha bizarra Eu não tinha percebido que era uma aranha Depois que deu medo em mim Eu morro de medo de aranha, galera Ok Pera, tem uma coisa aqui Tem uma luz Ok Ó, tem um cartão Pera, pera, pera Peguei o cartão Tá, fez um sonzinho bizarro Tá, as portas são chaves 804 Ok Portas são chaves, tá? Mais nenhuma porta tá abrindo Ok Bom, vamos seguir, então A gente segue Tá, então a gente tem que ficar de olho, então Nessas mensagens aí, galera Porque, ó Eu não sei se é a nossa avó Que tá falando com a gente Mas tem alguém por aí, viu? Mas vamos lá Tá, abre a porta Tá, a gente desbloqueou a porta Aqui, a gente tá de novo Dando mais uma voltinha Tranquilinho Lila, vamos nós Lila, vamos nós É o famoso Lila, vamos nós, galera Ó, tem um papel no chão Ok, o cartão não tá aqui Beleza Tranquilo O quadro Falando da chave Falando da chave não Tá aqui Ó, tem uma chave mesmo no chão Peguei Tem um papel Tá Ah, na escuridão da noite No cair do medo Quando o sino tocar Escute o sino E ele você irá enfrentar Isso foi a vovó Obrigado, vó Agora que eu não Ó, era essa porta mesmo Agora que eu não vou ficar com medo Viu, vó? Eu não sei onde ela tá Mas ela vai até escutando a gente, né? Tá, cartãozinho de novo Tranquilo Bom Eu vou embora, galera Eu vou embora Tchau, vó Tchau Eu vou embora, minha querida Eu não sei onde é que a gente vai te encontrar, minha véia Mas eu tô indo embora, viu? Deixa eu abrir aqui E vamos lá pra mais uma voltinha No corredor Ó, 801 Beleza Beleza Mas pera O anterior do anterior não era o 804 Por que que a gente tá no 801 do nada, galera? Vó Vó Você tá por aqui, vó? Tá, a porta tá aberta Aqui tá trancado Ok Ó, o cartão tá aqui, ó Pega o cartão Pega o cartão Eu não consigo pegar Pega o cartão Eu não consigo pegar o cartão Pega Ok Pegamos o cartão Tranquilo Tá tudo bem Água aqui no banheiro Nada Tá tudo certo Tá tudo certo, galera Essa porta aqui abre Trancado Vambora, né, galera? Vambora mais uma vez Vamos ficar mais uma vez no corredorzinho Sabe uma coisa, galera? Eu vou passar a porta E vou tentar voltar Vou passar a porta Isso, fecha E vou tentar voltar Você viu que o cachorro latiu, né? Mas foi na vida real Mas tá, não abre a porta Ok, vambora, galera Eu não sei o que que a gente tem que fazer Eu não sei o que que a gente tem que esperar acontecer Ou quantas vezes a gente tem que dar a volta Ok, a porta ali tá fechada Agora tem 803 Não tá fazendo muito sentido a nossa ordem, né? Ok Tá, vambora, vambora Olhe pra cima Galera Eu não quero olhar pra cima Ok, nada Nada Ah, o cartão tá ali Ok Peguei o cartão Ah, muito obrigado, vó Muito obrigado É, valeu Tá, trancado Trancado Pera, deixa eu ver Apareceu outra mensagem Parece que eu preciso de um cartão Ué, mas eu tenho um cartão Mas tá, acho que não é o cartão que a gente tem Ó, um papel Ok Aquela porta segura um Se... A porta que segura um segredo Requer seis batidas Procure por ela E tome controle Ok A porta que segura o segredo Requer seis batidas Agora eu não entendi, galera A gente pode bater na porta Qualquer um Um, dois, três, quatro, cinco, seis Nada E essa Um, dois, três, quatro, cinco, seis Nada Talvez aquela Essa aqui foi a única porta que a gente não abriu, né Não, mas tem aquela outra lá da frente Um, dois, três, quatro, cinco, seis O ruim é que eu não sei se isso é considerar tipo bater na porta E ó, tá vendo que tem um... Tem tipo um negócio ali em cima Tá vendo essa linha aqui, ó Essas duas linhas Mas, espera, tem em cima de toda a porta? Não Só tem em cima dessa porta Eu acho que aquela ali é a porta secreta, galera Mas, bom Vamos passar Vamos ver o que que vai acontecer Eu ainda não tô entendendo Pensei que eu tinha escutado alguma coisa Eu ainda não tô entendendo muito bem O que que a gente tem que fazer Eu tenho umas teorias na minha cabeça Mas, bom Vamos seguir Vamos ver Se vai aparecer Alguma outra pista Ok Beleza Opa, agora a porta ali tá aberta Tá, aqui é só Tá trancado Ok Beleza Nada lá em cima Oi Ah, não Ai, 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 ai Tocou o sino Tocou o sino Ferrou Ferrou Está aqui Quem tá aqui? Quem tá aqui? O cartão tá ali Ah, não, galera Ah, não, galera Eu não quero morrer Eu não quero pegar o cartão e morrer Eu não quero pegar o cartão e morrer Tá Ok Eu não quero pegar o cartão e morrer, galera Eu não quero agora abrir a porta e morrer Porque assim Falou que tocou o sino O bicho ia pegar E ai Certeza que vai estar atrás dessa porta, não vai? Vamos lá, galera Abrir Ok Não tá meio escuro demais? Não tá meio escuro demais, não? Não tá meio mega escuro? Acho que tá muito escuro, galera Tá muito escuro Tá muito escuro Eu não quero ir Eu não consigo abrir Eu não consigo abrir Eu vou ter que ir, galera Não, eu não quero ir no escuro Tá muito escuro Vó Vó Não pule em mim não, vó Não pule em mim Não pule em mim 805 Ok Beleza Tá Tá tudo tranquilo Tá tudo tranquilo Beleza Beleza A porta que segura o segredo Vó Você tá aqui? Eu vou fechar essa porta Não, não tem como O teste está completo É o que? Como assim? Como assim o teste está completo? Cadê a minha avó? Cadê a minha avó? Que teste é esse? Cadê a minha avó? Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Eu vou aqui no banheiro Tô tentando olhar Não tem nada Eu vou aqui no banheiro Dá um cagão aqui Pera Pronto, foi Vamos 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 Vó Vó Tem um olho ali Eu não gosto muito disso não Beleza Cartão tá aqui Peguei o cartão Tá, papel Ah Ela foi embora Você é o próximo Você não pode se esconder Ai meu Deus Tem alguém vindo Tem alguém vindo Tem alguém vindo Tem alguém vindo galera Tô tentando ver Tem alguém vindo Tem alguém vindo E aí? E aí eu posso me esconder? Não Alô? Gente Gente Acho que eu tô vendo alguma coisa ali atrás da porta Posso me esconder? Não Vou ficar aqui atrás do sofá Ele tá aqui Ele chegou Não Não O que que eu faço? Ai meu Deus Ai meu Deus Galera Vó Não Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? O que diabos está acontecendo aqui? Tá Posso abrir essa porta? Não Mas eu Mas eu passei o teste E aí? E aí? O que que acontece galera? Gente Ok Um Dois Três Quatro Cinco Seis Não vai Não vai mais Ok Eu ainda tenho um cartão de acesso galera Aqui Tá trancado Tá trancado Vó Beleza Eu vou continuar galera Meu Eu não tô entendendo É nada galera Não tá fazendo sentido Essa coisa aqui Abrir Ok O olho Outro olho Parece que tem uma torta ali em cima Será que a vó fez torta? E o que que é isso aqui? É agora galera O último bilhete da vó Oi A gente vai tomar susto Não vai Vó Tem outra Ué 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 Corredor virou outro negócio Por favor Vire Não Eu não quero virar galera Ai Agora é um mega corredor É um mega corredor Vamos Vamos Meu Deus Galera Esse jogo aqui Tá me deixando maluco galera Esse jogo tá me deixando maluco Eu não posso correr Eu não posso ver em terceira pessoa Água atrás Tá o corredor ainda tá lá Os quadros de olho Ok Tem alguma coisa no final do corredor? Eu acho que tem algo Não tem? Tem uma curvinha ali Não tem galera? Bom Vamos torcer pra nada dar errado Galera Vamos torcer pra nada dar errado Vai Por favor Ah é outro papel Por que você fez eu vir até aqui vó? Vamos ver Ah Já é tarde demais Você não deveria ter vindo Ela já foi embora Há muito tempo E logo Você também Não 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 Vai começar a quebrar as luzes Até chegar aqui Não vai? Eu acho que é isso que vai acontecer galera Tá chegando Tá chegando Não Pula 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 Tô aqui em cima Não me pega Não me pega Sai daqui vó Ai tá aqui Tá aqui Não fala que eu vou voltar pra Pra elevador Isso foi todo um sonho Eu estou de volta aqui Eu posso ir embora galera? Eu posso voltar pro elevador? Eu posso apertar o andar zero? Não Eu posso Eu posso dar uma escalada aqui hein Você viu que eu quase escalei Bom Eu vou ter que voltar Pera e as outras portas? E as outras portas? 3 4 5 6 Eu volto em 1 2 3 4 5 6 Eu vou tentar dar 6 em todas galera Alguma dessas portas vai ter que abrir 1 2 3 4 5 6 Não 1 2 3 4 5 6 Não Sei lá galera Só tô tentando fazer alguma coisa pra não entrar na porta da vó 3 4 5 6 Não É a porta da vó mesmo Vó Tô de volta minha querida Tô de volta minha querida Então onde é que a gente vai minha véia Cadê você? Vamos resolver essa Esse problema Viu? Vamos ter um almoço Vamos conversar 2 3 4 5 6 Nada Vó Vózinha Cadê a chave? Vai Corra Corra É o que? É o que minha gente? Meu Deus É um mega corredor É um mega corredor Você não é minha vó Você não é minha vó não Você não é minha vó não O corredor tá mais longe O corredor tá mais longe Ai meu Deus Corre galera Corre minha gente Eu não quero nem olhar pra trás Eu não quero nem olhar pra trás não Por favor não fica maior Não fica maior Ok Beleza Tranquilo É Ok Tranquilo Tô confiando em você Tô confiando em você jogo Tô confiando Tô confiando Tá Será que é pra seguir reto? Não Ok Tá não A gente tá preso mesmo galera Não Não faz sentido isso Agora não faz sentido não Um pouquinho até faria Mas agora que não faz sentido mesmo Tá Tem uma flecha pra lá Ok Eu sigo reto? Ok Beleza Tranquilo Entrei Eu só quero ir embora minha gente Eu só quero ir embora Eu só queria ver minha vó Eu já sei que ela não tá lá Agora eu posso ir embora Posso né? Eu vou pra casa talvez? Será? Vó? Ai meu Deus O coração tá batendo Eu tô vendo fogo galera Eu sabia Eu sabia Fecha esse trem Fecha esse trem Ai meu Deus Ele vai aparecer aqui Não vai? Ele tá aparecendo Aperto Vai Aperta esse botão Libera 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 meu filho Eu quero ir embora Eu quero ir embora meu filho Ai meu Deus Tá demandando muito não Ele tá lá Ele tá lá Vamos meu filho Deixa eu apertar esse botão Deixa eu apertar esse botão Ai meu Deus Não aparece Não aparece muito perto Ai Ok A gente terminou o primeiro capítulo Ok A gente só encontrou um segredo Mas beleza galera Eu espero que você curtiu esse jogo de terror no Roblox Se você gostou Não esquece de deixar o like Se você quer ver mais vídeos de Roblox aqui no canal Deixa aí nos comentários E é isso gente Até o próximo vídeo Falou